Debaixo do meu vestido, tô nua De músculos e lábios por beijar Em frente de vocês, visto a minha nudez De conchas que eu apanhei à beira mar Debaixo do meu silêncio, tô nua De lágrimas e versos por falar Despindo a minha voz, meu canto é mais feroz E a alma vai se pôr no seu lugar E tudo é mais bonito assim Do jeito que eu sonhei pra mim A vida que eu despide porto em porto Mas porque a alma não se poupa O tempo também tira roupa Devagar sobre meu corpo Debaixo do teu sorriso, tô nua De passar os sonhos por sonhar Foi assim que eu te quis E sei que sou feliz Ao ser despida pelo seu olhar E tudo é mais bonito assim Do jeito que eu sonhei pra mim A vida que eu despide porto em porto Mas porque a alma não se poupa O tempo também tira roupa Devagar sobre meu corpo 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 Sobre meu corpo